Olá querida e querido Amigovski aqui do canal, tudo bem com você? Você sabe como o seu rim funciona? Sabia que existem medicamentos que podem prejudicar a saúde dos seus rins? E já imaginou se você utilizasse frequentemente algum desses medicamentos? Pois é, no vídeo de agora nós vamos falar sobre os 7 medicamentos que acabam com os seus rins. E você precisa ficar até o final, você não pode sair porque eu deixei o pior, o mais perigoso por último. Então a gente fez aqui uma escadinha decrescente, na verdade em ordem crescente de periculosidade para a saúde dos seus rins. Então é muito importante que você fique até o final. Antes de começarmos, deixe seu like porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui esse conteúdo para mais pessoas. Então quando você dá o seu like, quando você deixa o seu joinha, você faz com que esse conteúdo alcance uma outra pessoa e essa pessoa também vai se conscientizar sobre os perigos desses medicamentos para a saúde renal. Também se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações se você for uma pessoa que quer ter mais saúde, que quer ter mais energia e que quer ter mais disposição. Esse é o canal perfeito se você quer esses três ativos mais fortes na sua vida. E também compartilha esse vídeo porque compartilhar saúde é um ato de amor. E me conta, você conhece alguém com problema renal? Tem alguma história com o assunto? Compartilhe sua história conosco. E também me conta de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste. Se você escrever aí, eu sou o fulano ou eu sou a fulana do lugar tal, eu vou te mandar um abraço aqui no próximo vídeo. Combinado? Pessoal, os nossos rins têm formato de feijão. Estão localizados entre a nossa vértebra T12 e a nossa vértebra L3. Aqui na nossa coluna lombar, não é que você sabe, né? Quando você está com dor nos rins, você sabe exatamente onde eles estão localizados. E ele tem como função excretar produtos finais do metabolismo e também o excesso de água. Além de controlar a nossa pressão, regular o equilíbrio ácido-base, regular a produção de eritrócitos e muito mais. Para você ter uma ideia, 20% do débito cardíaco, ou seja, 20% de todo o nosso sangue, passa pelo rim por minuto. Eu falei aqui que regula a produção de eritrócitos. Eritrócitos são as nossas hemácias, as nossas células sanguíneas, porque o rim produz grande parte da eritropoetina, que é a substância responsável por estimular a produção de hemácias na nossa medula. E por esses motivos que eu falei aqui, você pode ver que é muito importante preservar a saúde do seu rim, porque a doença renal crônica, ou a insuficiência renal crônica, ela pode fazer com que a pessoa precise de diálise e também precise fazer transplante renal, que é algo que ninguém quer chegar nesse ponto. Diálise é um procedimento muito chato, muito incômodo, que piora muito a qualidade de vida do paciente. Então, no final do vídeo, eu também vou deixar sugestões pra você sobre alimentos que são ruins para a sua saúde renal. E quais são os fatores de risco pra doença dos rins? Idade avançada, problemas renais crônicos, como um cisto, algum problema, uma hidronefrose, enfim. Problemas renais crônicos, doenças cardiovasculares, diabetes, não beber água, isso é muito perigoso pro rim, canso de ver pacientes com aumento da creatinina, com aumento da ureia, ou seja, com piora da função renal, única e exclusivamente porque não bebe água. E além de não beber água, o uso de medicamentos também pode ser prejudicial para a saúde dos seus rins, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque os medicamentos, eles precisam ser eliminados do corpo em algum momento. E aqueles medicamentos que são hidrossolúveis, que são solúveis em água, eles passam pelos rins. E é por isso, pessoal, que a automedicação é muito perigosa, porque se você não souber quais medicamentos fazem mal para os rins, você pode estar colocando a sua vida em risco. Mas então vamos lá para os medicamentos que detonam os rins. O sétimo medicamento, como eu falei, o primeiro medicamento, é o mais pesado, o mais perigoso e que eu tenho certeza que você já usou ou que você usa frequentemente, principalmente se você é uma pessoa que sente muitas dores. Então preste atenção. Sétimo remédio são os antibióticos, que podem causar edema, inchaço do tecido renal e também podem causar inflamação dos túbulos renais, que a gente chama de nefrite intersticial. E quais são os antibióticos que estão mais associados a esse problema? Penicilina, Bactrin e os aminoglicosídeos, como a gentamicina, amicacina, estreptomicina e tobramicina. Por isso, pessoal, que é muito importante que você só tome antibiótico com prescrição médica. A gente vê aí muitas pessoas, quando estão resfriadas, quando estão com uma sinusite viral, já, pum, já entram no antibiótico e isso pode gerar problemas graves. Só tome antibiótico se o médico prescrever. Muitas vezes o médico também prescreve errado. Então, não cometa dois erros. Um erro, você... Não depende de você, não. É culpa sua. Se o médico prescrever errado, tudo bem. Você pode corrigir esse erro. Se você for cliente da Rio e acessar o nosso suporte 24 horas, a gente vai trabalhar o máximo para não errar. Até hoje, não erramos e vamos continuar assim. Então, se você quiser uma segunda opinião, você fala com a nossa equipe médica. Então, você... Se o médico errar prescrição, tudo bem. Não é culpa sua. Agora, você tomar o medicamento por conta própria, aí a culpa é sua. Não faça isso. Tudo bem? Sexto medicamento são os remédios para gastrite e azia, ou seja, os inibidores da bomba de prótons. Os famosos prazóis, omeprazol, pantoprazol e lanzoprazol, que podem causar danos aos rins no longo prazo. Quinto medicamento é o contraste, que é utilizado em exames de imagem para avaliar melhor, para facilitar a avaliação daquele imagem. O contraste iodado, ele pode gerar um problema chamado nefropatia induzida por contraste. E por esse motivo, ele não é indicado em pacientes que tenham doença renal crônica. Nosso quarto medicamento são os analgésicos. Esse problema é mais antigo, porque, no passado, eles tinham uma substância, eles continham uma substância chamada fenacetina, que hoje já foi substituída, mas o aviso de cautela permanece. E aquele aviso de não se automedicar. Terceiro medicamento são os antipsicóticos, principalmente os antipsicóticos atípicos, como a risperidona, a olanzapina e a ketiapina. Também vou fazer uma menção aqui ao lítio, que é um estabilizador do humor, muito utilizado por pacientes que têm transtorno do humor bipolar. E o lítio, ele também pode causar problema renal. E é por esse motivo que, quando a pessoa, quando o paciente usa lítio, de tempos em tempos, ela precisa avaliar a função renal por meio de exame. Segundo remédio, são os laxantes, porque eles causam perda de sais minerais, desidratação, que pode ser muito maléfico para pacientes com doença renal e, principalmente, aqueles com graus mais avançados de doença renal crônica. Chegou agora a hora do nosso maior vilão. Por quê? Porque esse vilão, eles bloqueiam a produção de prostaglandinas, que são substâncias que participam do processo da dor, da inflamação e da febre. E as prostaglandinas ajudam a manter o fluxo sanguíneo para o rim. Então, quando há uma inibição excessiva dessas prostaglandinas, isso pode acabar reduzindo o fluxo sanguíneo para os rins, o que causa uma tragédia. A gente cansa de ver pacientes com insuficiência renal aguda por conta do uso exagerado desses medicamentos, que são utilizados para dor, inflamação e febre. E aí, sabe que medicamento é esse? Comenta aí. Vamos ver se você está ligado. Vamos ver se você sabe qual é o maior vilão para a saúde dos seus rins. Escreve aí. Vamos lá. Vou contar até 5, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Escreveu aí o seu palpite? Mas os maiores vilões para os seus rins são os anti-inflamatórios. Nimesulida, cetoprofeno, ibuprofeno, diclofenaco e por aí vai. Então, muito cuidado com os anti-inflamatórios, tudo bem? Anti-inflamatório não pode tomar por 30 dias, por 60 dias. Não pode. 5, 7 dias no máximo. Não abuse dos anti-inflamatórios. Por mais que você consiga comprar na farmácia em receita. Eles são muito perigosos, tudo bem? Pessoal, avisos. Como sempre, não se automedique. Só tome o recomendado pelo médico. Também respeite a sua individualidade. Não é porque o remédio fez um efeito no seu vizinho ou em algum parente seu, que ele fará o mesmo efeito em você. Tudo bem? Olha, se você quer um cheiro de vida saudável, compra o meu livro, apenas R$ 25,90. O link está aí na descrição. Se você quiser um acompanhamento multidisciplinar para ter a saúde que você sempre sonhou, venha para Rio. O primeiro mês é grátis. Depois, apenas R$ 19,90. Também aí na descrição. Siga todas as minhas redes sociais. Os links também estão na descrição. E antes de você ir embora do canal, fica aqui com a gente. Esse vídeo aqui é sobre os piores alimentos para os seus rins, que você não pode comer. E esse vídeo aqui é sobre os principais sinais e sintomas do câncer de pâncreas. Um dos piores, um dos mais letais que existem. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Fique aqui, fique bem. Fique com a gente. Um grande abraço para você e para a sua família. Um grande abraço para você e para a sua família.